também foi diagnosticado com coronavírus e recebeu alta nesse fim de semana. Ele ficou oito dias internado, não chegou a ir para a UTI, mas o médico acredita que provavelmente contraiu a doença quando viajou para São Paulo e ele agradeceu pelo atendimento que recebeu. Bora ver. Eu queria agradecer a todo o corpo clínico do hospital, enfermeiro, dos mais grandes funcionários até o mais elevado, pelo apoio, pela força e pela tristeza com que estão tratando a mim e a minha esposa. E eu não tenho palavras para agradecer tudo o que está sendo feito. Amém, amém. E em todos os pacientes que conseguem se recuperar, é unânime esse depoimento do carinho, do afeto com quem eles, como eles têm sido tratados nos hospitais. E isso é muito importante. A Rosângela, o Walter, eles são da área da saúde. Eles estão acostumados a estar do lado de lá, tratando dos pacientes. E de repente, estiveram do lado de cá, precisando desses cuidados. E eu tenho certeza que isso mudou completamente a vida dos dois. Tem uma outra passagem.